Analisemos mais de perto o que a tecnologia alimentar faz por nós. Determinadas tecnologias, como a pasteurização flash, aumentam o período de conservação dos alimentos e, em simultâneo, protegem-nos contra bactérias prejudiciais. A tecnologia alimentar permite-nos substituir o ar no interior das embalagens alimentares, de modo a preservar o sabor, a cor e a textura naturais dos alimentos. A adição de antioxidantes mantém os nossos alimentos o mais fresco possível e por um período mais longo e, em simultâneo, evita que eles se deteriorem, preservando as suas melhores qualidades. Nas nossas casas podemos dispor de frigoríficos modernos e ecológicos que, para além de manterem os nossos alimentos frescos e saborosos, consomem muito menos energia ao fazê-lo. Em suma, a tecnologia alimentar permite-nos evitar isto e preservar isto. A tecnologia alimentar na Europa cumpre os mais elevados padrões de controlo para proteger a nossa saúde e manter os nossos alimentos frescos e saborosos e a nossa economia forte. Tecnologia alimentar para o consumo de alimentos no seu melhor.